Estamos aqui prontos já pra trilha, né, hoje a gente vai pra Sarrinha E agora é o café, eu tô no quarto ainda, por isso que eu tô sem máscara Lá você pode servir, mas tem que ficar de máscara, né, o tempo todo E tá tendo agendamento dos quartos, então cada quarto escolhe um horário de café Você pode escolher diferentes horários pra diferentes dias Então hoje a gente tá tomando café bem cedinho, porque a gente vai cedinho pra lá Então, vou botar aqui minha máscara Aqui E Bora pro café A chave fica aqui e ela liga a eletricidade Então é só tirar Vou desligar aqui, mas as coisas se desligariam sozinhas Pra bater, ó, já tá fechando Esse aqui é o outrozinho Meu pai já tá ali, ó Esperando café Vamos ver as opções E já tem Minhas já tomaram café E bastante opção Lá, né, como eu mostrei pra vocês É... Chegou um casal Sem máscara E aí eu avisei a eles E eles até confirmaram com a mulher Tipo, ai, tem que pegar de máscara Aí elas falaram, sim, tem que pegar de máscara É só pegar, né, na mesa pode tirar Aí eles tiveram que lá em cima pegar e tal Mas pegaram de boa Pegaram tudo de máscara É um cuidado, né E vou mostrar um pouquinho Pra vocês que a gente vai fazer no nosso dia de hoje Lá na serrinha Tô animada, bora lá Chegamos aqui na nossa primeira parada O que que cê achou, pai? Cansativo A estrada é bem ruim Anda muito Anda muito Carro quase morre Mentira, isso não E agora tem Uma pequena subidinha Uma pequena trilhinha Pra chegar pra pagar ainda Mas é aquele lugar Quando cê acha que cê ia se perder Cê chegou No fim do fim do fim Ó, o carro fica lá embaixo A gente sabe isso tudo Cheguei aqui nessa casinha Que é onde paga Trilhinha bem marcada A gente tem o cachorro guia Tem que ter atenção nessa parte aqui Eu vou segurando Então vou deixar a câmera guardada Chegando, ó Na trilha Essa parte é bem Complicadinha Uma descidinha Tem que tomar bastante atenção Pra não escorregar Eu não tô com a câmera Pra poder Focar aqui Depois de descer Aquela descida bem sinistrinha A recompensa Olha que cachoeira Maravilhosa Maravilhosa Meu pai blogueirando Olha essa queda Olha essa cor de água Olha essa cor de água Chegamos no poço Do dinossauro Chegamos no poço do dinossauro E aí o povo que é maluco Pula aqui Que aqui é bem fundo E o povo consciente Tipo eu Nada ali Chegamos no último poço Poço da Turmalina Ó Tchau pro vídeo Tô aqui Super vermelha Algumas partes da trilha São mais puxadas Tipo escorregadinhas e tal Outras partes São mais tranquilas Mas sempre tem Umas cordinhas Uns apoios Então Na maioria da parte Dá pra ir de boa Agora abriu o maior solzão Ó Mas não tava sol antes Antes tava o tempo bem fechado Acho que foi até bom Porque na trilha Não ficou pesado e tal E estamos sozinhos Por isso estamos sem máscara Só tem mais um casal Marcado essa hora Mas o casal Chegou praticamente junto com a gente Mas ainda não encontramos com eles A gente começou a trilha sozinho E até agora Eles não encontraram com a gente Então Tá de boa E é isso Peraí Faltam 500 metros Para chegarmos Agora a gente encontrou Dois meninas Na trilha Aquele Acho que era um casal Que Agendou também A gente não sabe se eles não vieram Ou se Não fizeram a trilha Desistiram Mas não esbarramos com eles Agora esbarramos com duas meninas Pareciam da área De chinelo Sabiam o que estavam fazendo E vou filmar um pouquinho aqui da trilha Olha o que você não acha né Nenhuma frutinha assim Miguel Pereira Eu tava caminhando Eu achei mamão Achei Laranja Só que o mamão Eu tentei pegar A um tava assim Por exemplo Aqui a cerca da casa né Aí tava ali assim Aquela coisa ali Tá vendo Aí arrumei uma vara grande assim Aí fiz assim ó Pra puxar pra cá Porra Ele não caiu Atrás da cerca E não tinha como pegar Atrás da cerca Porra Madurinha Fiquei danado Porra Sacanagem Quer dizer Tirei o mamão do pé Pra nada Algum bicho vai ali comer Tudo bem Mas porra Pelo menos alimentou alguém Meu mamão vai doendo Gostosão bonito pra gente comer O que que é isso? Será? Tipo da planta né Tipo da planta mesmo Chegamos Não, ele não tá em casa não Traz telefone aqui Tá emprestado tá Valeu, obrigado Deixa eu fazer hoje No meio da mata gente No meio da mata Meu pai recebe ligação de cobrança Não, dinheiro Eu ofereci dinheiro Eu ofereci dinheiro É que ponto chegamos Então como vocês viram Encontramos mais dois casais O que significa que Descemos na hora certa Porque a gente tirou as fotos E curtiu lá Caso eu sei que ninguém lá em cima Então quanto antes Você vê melhor Pra encontrar mais gente Principalmente agora Agora estamos indo Para o estacionamento Que fica ali embaixo Acabamos Pra descer todo santo ajuda Ali essa casinha É a casa do seu Duca Ele que fica aqui Pra receber a gente Receber o pagamento Explicar Muito simpático Gente boa pra caramba Indicou um lugarzinho Pra gente almoçar Se a gente quiser Aí aqui não tem Mesmo a opção De café da manhã Nem nada Mas tem o almoço Mas tem o almoço E a padaria Ah é E agora mais ou menos Daqui a uma ou duas semanas Eles vão terminar De colocar as indicações Pra um quarto poço E aí vai ser subida Aqui E aí você faz o poço do céu Poço do dinossauro Poço da turmalina Esse quarto poço E já sai aqui perto do estacionamento Então você vai fazer o caminho Completo E já vai estar mais perto do estacionamento Então você não vai precisar voltar tudo Então Vai ficar bem mais tranquilo Pra voltar pelo menos E também deve ser um poço lindo A gente não conheceu Porque ainda estão fazendo Todas as indicações As placas Mas Quem vier aí Em breve Já pode Provavelmente conhecer Esse quarto poço E aí Mostra pra gente Estamos aqui chegando O carro deve estar o que? Uma delita Né? Ele tá fresquinho, né pai? É Aqui o estacionamento Não tem sombra nenhuma Bom A entrada é essa aqui E ela fica fechada Ela fica fechada Quando o cara ainda não chegou Então se você chegar No fim da estrada E tiver fechada É aqui mesmo Você tá no lugar certo Tem essa casinha aqui Do lado direito E a estradinha aqui Que eu vou filmar melhor A estrada é assim Bem de terra mesmo E vai piorando Vai piorando Tipo Tem uma hora que você acha Que vai ficar boa E aí piora Tem Pra vir Tem algumas subidas Bem Chatas Que agora Vão ser descidas Mais tranquilas Mas assim Quanto maior o carro Melhor né Pra subir aqui Então se for Alugar né Carro Se não vier com o seu carro Tentar alugar um carrinho Mais alto Vai Se dar Bem aqui Ó Você vai passar por esse Esse condomínio aqui Alto do Pinhal Era isso que eu tava tentando Lembrar o nome Que eu acho Então você vai passar Esse Pinhal todo aqui Vai, 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 vai Até não dar mais Quando não der mais chegou A gente veio comer aqui Nesse restaurante hoje Que é bem do lado Do Do hotel Agora esteja cheio de carro aqui O adentro tá bem tranquilo E é Selfie service lá Então é assim ó Você pode pagar R$35 a vontade Ou você paga por quilo Né Ou essa opção De Prato executivo R$29,90 A gente pegou esse aqui por quilo O meu deu R$16 O do meu pai deu R$23 E a gente tomou refrigerante E água com gás Saiu R$51 pelos dois Fica aqui ó Vou mostrar A proximidade Do Do hotel Então aqui ó É a ruazinha Ponte 2000 Ali tem o Moradas do Penedo E o nosso é Ali ó Aromas do Penedo Bem do lado mesmo A gente veio pra experimentar O cara acabou fazendo Nossa cabeça Comida muito gostosa Super temperada A gente adorou comer aqui As mesas tem distanciamento E tal E boas Olha o Correio Gente Aqui o armazém Um lugarzinho pra comer E A gente passeando aqui Depois de papar Aqui a lojinha do papai noel Casa do papai noel Árvores Ali tem Açaí Poré Play show Açaí 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 Legenda Adriana Zanotto